do Santos, Neymar Neymar, belo duelo com o Dedé Neymar, já passou já ganhou, vai pra Neymar Dedé, vê quando o Neymar toca na bola tem uma gritaria geral os 39 minutos pra você nesse primeiro tempo, Neymar Dedé em cima melhor pro Dedé lindo lance do Neymar ele andou em cima da bola, chegou na grande o Neymar joga demais pelo amor de Deus, precisa fazer o gol vai bola, tá faltando só o gol, Eder Neymar Dedé levantou Elano Neymar de cabeça, ela passa por todos uma vanha danada, Deus é que esse é o jogo dele, não faz isso de sacanagem